Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso canal. Eu sou Cristina Lopes, eu sou podóloga, eu sou aromaterapeuta e hoje eu vou conversar com você a respeito do tratamento do olho de peixe ou, melhor dizendo, da verruga plantar. Já vai deixando o seu like no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Olha, o olho de peixe, antes de mais nada, vamos deixar aqui claro que ele é popularmente, né? A gente chama o olho de peixe, é o nome popular da verruga, tá bom? Eu sei que tem muita gente que acaba chamando o calo, principalmente aquele calinho duro, aquele calinho que tem núcleo, também chama de olho de peixe, mas na podologia, para que fique claro aí, para você que segue aqui o nosso canal, quando a gente fala em olho de peixe, a gente está querendo dizer a verruga. O que que causa o olho de peixe? É um vírus, tá bom? É um vírus HPV. Eu sei que muita gente acaba se assustando quando a gente fala em HPV, porque existe, né, um tipo de HPV que acaba, né, atingindo aí a parte genital, tanto do homem quanto da mulher, e pode evoluir aí para um quadro grave. Mas não é o mesmo HPV, não é o mesmo tipo, tá bom? É um vírus HPV que causa aí o olho de peixe, mas de qualquer forma, como é um vírus, o olho de peixe, né, ele acaba passando de uma pessoa para outra, então mesmo não sendo nada grave, você tem que tratar, porque senão você pode passar aí para os seus familiares, tá bom? Então, não deixe de tratar, não. E é sobre isso que eu quero falar aqui, nesse vídeo com você. Eu vou te falar todos os tratamentos que você tem aí disponíveis. Eu sei que talvez também você possa até ter ouvido falar em alguma receita caseira, mas no caso do olho de peixe, você não deve, tá bom, fazer nada caseiro. Quando dá para a gente passar aqui para você alguma receita caseira, a gente passa. Quando é algo que realmente você possa fazer na sua casa, que não vai te prejudicar, a gente passa. Quando a gente não passa uma receita caseira, é porque é algo que pode te prejudicar. Eu estou falando isso porque, assim, já alguns seguidores já fizeram esse tipo de comentário aqui no canal. Ah, mas eu não tenho como ir no podólogo. Ah, eu não tenho como ir no dermatologista. Nossa, mas passa aí uma receita caseira. Então, é só para deixar claro. Como nós somos profissionais da área da saúde, eu não tenho como ficar passando receitas caseiras para você se for algo que vá te prejudicar. Isso vai contra a minha filosofia até de vida. Eu não tenho como fazer isso. Isso não está em mim. Então, quando a gente pode passar uma receita caseira, a gente passa, tá bom? Então, do contrário, eu vou realmente te falar aqui o que você pode fazer, como é aqui no caso do olho de peixe. Você tem, como primeira opção, você pode tratar na podologia, tá? Na podologia, você vai encontrar duas técnicas que são duas técnicas aí eficientes, ao meu ver. Pode até ter mais técnicas, mas eu vou te falar as duas técnicas que eu confio, que eu acredito que vai dar um resultado positivo, tá bom? Então, você pode tratar com um laser, um laser de baixa potência, que é o tipo de laser que a podologia pode usar. E você também pode tratar com a crioterapia. O laser, ele vai emitir uma luz e essa luz acaba matando aí o vírus. E no caso da crioterapia, é a base de gás floretado, que nada mais é, né, do que o gelo seco. Então, acaba matando aí o vírus por hipotermia, ou seja, mata o vírus congelado. Essas duas técnicas são técnicas eficientes. Você também pode procurar um dermatologista, então, vamos supor, você tem um convênio médico, ou você tem uma facilidade, de repente, você tem um acesso mais fácil ao dermatologista, tudo bem. Você pode procurar um dermatologista, o dermatologista tem algumas técnicas, também vai cauterizar a verruga, e você pode tratar com o dermatologista, tá bom? Então, são essas técnicas, são esses tratamentos que você tem aí à sua disposição pra tratar o olho de peixe. Não, não, não tenta arrancar, não pega, não corta com alicate. É, eu já vi vários, vários absurdos, a pessoa tentar pegar, cortar com a tesoura, cortar com alicate, tentar arrancar a verruga. Não faça isso, isso pode provocar uma lesão grave aí em você, tá bom? Então, por favor, neste caso, você tem que procurar, de fato, ou você vai procurar um dermatologista, ou um profissional da podologia, tá bom? São esses profissionais que vão poder tratar do seu olho de peixe. E eu te encontro no nosso próximo vídeo. E eu te encontro no nosso próximo vídeo.